O bancário Ricardo Neis, de 47 anos, que ficou conhecido como o atropelador de Porto Alegre, foi colocado hoje em liberdade. Em 25 de fevereiro, o bancário atropelou 15 ciclistas que faziam uma manifestação pedindo mais ciclovias na cidade. Ele alegou que havia sido ameaçado pelos manifestantes e que precisou arrancar com o carro para se proteger. Os ciclistas ficaram feridos e oito foram internados. Indiciado por tentativa de homicídio, o bancário agora vai responder ao processo em liberdade. A Polícia Civil divulgou imagens da operação que prendeu esta madrugada sete acusados de tráfico de drogas na região central da cidade de São Paulo, conhecida por Cracolândia. A área é dominada por usuários de crack e cocaína. Durante 20 dias foram feitas gravações para identificar os traficantes. Uma grande quantidade de drogas foi apreendida. Cinco pessoas foram indiciadas em Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul, acusadas de fraude no caso do pagamento da Mega Sena sorteada em 6 de outubro do ano passado. O prêmio de 119 milhões de reais, o maior da história das loterias no país, saiu para um bolão de 11 apostadores. Mas só uma pessoa apareceu para resgatar o dinheiro. Segundo a polícia, cinco pessoas, inclusive o dono da lotérica, retiraram o bilhete premiado do bolão e embolsaram a fortuna. A polícia rodoviária federal informou que 11 pessoas morreram e 12 ficaram feridas no choque entre um ônibus e dois caminhões em Goiás. A colisão ocorreu entre os municípios de Mara Rosa e Campo Norte ontem à tarde, mas somente hoje cedo foi confirmado o número de vítimas. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu depois que um caminhão tombou na pista ao tentar se desviar de um carro de passeio que vinha na contramão.